Agora são 7 horas e 48 minutos e a deputada Jandira Feghali do PCdoB do Rio de Janeiro conversou ontem conosco no Jornal Brasil Atual, edição da tarde, falando a respeito da reforma da Previdência. Vamos ouvir. Jornal Brasil Atual tem o prazer de conversar agora com a deputada federal Jandira Feghali do PCdoB do Rio de Janeiro, que é líder da minoria na Câmara. Hoje aconteceu no Congresso Nacional uma reunião dos líderes da oposição para definir os caminhos da tramitação desse projeto tão polêmico e que retira tantos direitos dos trabalhadores. E a gente vai fazer uma avaliação tanto dessa reunião como dos próximos passos com a deputada. Boa tarde, deputado. Muito obrigado por sua atenção. Qual é a sua avaliação dessa reunião de hoje? Qual a sua expectativa para os debates que vão acontecer a partir de agora no Congresso Nacional para tratar desse tema que é tão importante para a vida de todos nós? Bom, primeiro nós chamamos o presidente da Comissão Especial, deputado Marcelo Ramos, que conosco se reuniu com todos os líderes da oposição lá na nossa liderança da minoria e foi um debate bastante salutar. Nós levamos a ele as nossas preocupações em relação ao trâmite da Comissão Especial e o que nós propusemos foi que nesta comissão, que é a Comissão de Mérito, que nós precisamos alargar e adensar o debate. Esse é um tema que mexe com a vida de 200 milhões de brasileiros e brasileiras e não pode ser um debate assodado, corrido, sob interesses de uma parte minoritária, inclusive hoje do Congresso Nacional, e que a sociedade precisa conhecer a proposta, conhecer o seu significado. O governo até hoje não mandou os dados macroeconômicos, o impacto orçamentário, fiscal e de transição do próprio modelo previdenciário. E nós queremos conversar sobre os principais argumentos do governo, de que a Previdência é a solução da macroeconomia brasileira, o que nós discordamos e queremos demonstrar isso, e o governo precisa demonstrar o contrário, e que ela é uma proposta de combate aos privilégios, quando está claro para nós que, na verdade, ela recai sobre as pessoas mais pobres desse país. Então, esse debate precisa ser, de fato, denso, precisa clarear, não pode só ter um debate sobre macroeconomia, nem só poucos debates sobre o conteúdo da proposta, muito menos as experiências de deslocar uma proposta de Previdência Pública para os bancos privados. Há experiências internacionais que exige de nós fazer um seminário internacional aqui, trazer as experiências para serem contadas para o povo brasileiro. Então, nós propusemos que o debate se alargasse, que tivesse seminário internacional, que a comissão visitasse os estados brasileiros, para que ficasse clara a situação previdenciária nos estados, e que a sociedade nos estados também fosse ouvida, nem todo mundo pode ver a Brasília. E, em parte, isso já foi aceito. Já foi aceito a viagem aos estados, já foi aceito alargar o número de audiências públicas, já foi aceito não ter prazo já de imediato para a votação na comissão, porque isso precisa evoluir. Já foi aceito que a gente tenha mais um debate sobre a questão macroeconômica. E nós vamos entrar com requerimentos sobre o seminário internacional. Vamos ver a possibilidade dessa construção. Então, foi um debate interessante. Hoje vai começar a discutir esse plano de trabalho na comissão especial. Amanhã virá o ministro Paulo Guedes na primeira audiência pública. Na quinta-feira já haverá um debate sobre essa audiência de hoje, com dois economistas acadêmicos a favor e dois contra a opinião do governo. E o debate segue na comissão sem ainda um prazo definido, dentro desse prazo de 40 sessões que nós temos direito pelo regimento. Pois é, deputada. Porque o ministro Paulo Guedes tem uma ideia fixa em falar numa economia de um trilhão de reais em dez anos. Ele repete esse número sem parar, sem mostrar esses dados macroeconômicos a qual a senhora se refere. Exatamente. Ele vai ter que demonstrar para nós amanhã. Se ele não conseguir, e na minha opinião não vai conseguir, ele vai se desmoralizando diante da opinião pública. Até porque a indústria, a agricultura, os pequenos e médios empresários, setor de serviços, o pessoal da construção civil, esse pessoal está sem saída. O emprego está diminuindo, o desemprego assustador. E todo mundo sabe que para todos os setores, a reforma da Previdência não dá nenhuma solução, muito ao contrário. Sem dúvida. Então ele precisa dizer para os setores que produzem no Brasil quais são as saídas para geração de emprego para que esses setores voltem a funcionar. Tenho certeza absoluta que esses segmentos que estão sem interrupção no governo, inclusive, tenham na reforma da Previdência a sua solução. Sem dúvida. E a gente aqui na Rádio Brasil Atual sempre estimula aos nossos ouvintes, aqueles que ainda têm dúvidas sobre o que significa essa reforma ou essa proposta de reforma da Previdência apresentada pelo governo Bolsonaro para utilizar as calculadoras que já existem, por exemplo, no site da CUT ou mesmo do DIES que mostram quais são os resultados ou o que irá acontecer com o valor da sua aposentadoria caso essa proposta seja aprovada pelo Congresso. Da mesma forma, a gente também estimula os nossos ouvintes a procurar os seus parlamentares para fazer esse diálogo e colocar a sua vontade de mudança ou não com relação à reforma da Previdência. Por exemplo, a CUT tem o Na Pressão, que também é muito importante para a gente fazer essa mobilização junto aos deputados. É muito importante. E por conta dessa situação... Porque o que essa reforma vai fazer é botar as pessoas numa situação completamente... É o Deus dará, porque hoje você tem um sistema sustentável, onde as contribuições são muitas para assegurar aposentadorias, benefícios, e daqui a pouco será você e o banco e seja o que Deus quiser. Deputada, qual a sua avaliação da proposta do governo de ajuda aos estados, quase como uma chantagem de esses recursos serem encaminhados para os estados em troca de apoio da reforma da Previdência? Isso não é muito só lutar, não, né? Olha, nós estamos provocando uma reunião com os governadores também, porque, na verdade, os governadores para frente não têm mais problemas. O problema deles é o passivo que ficou atrás e que essa reforma não vai resolver em absolutamente nada. Então, a nossa preocupação é como resolver o para trás, que não terá nenhuma solução em relação a essa proposta de reforma que está colocada aí. O problema deles está em situações tributárias e criação de um fundo que resolva o problema deles para trás. Não tem nada a ver com essa proposta de reforma da Previdência. Essa proposta não resolve nem de perto o problema dos governadores. Outro ponto que a senhora tocou, que também é fundamental, e o governo não fala nesse assunto, que diz respeito à geração de empregos. Quando o governo coloca medidas que retomam o crescimento da economia, a geração de empregos, a Previdência volta a ter financiamento dos trabalhadores. E o governo não apresenta nenhuma proposta clara de retomada do crescimento, que é fundamental para combater a diminuição da arrecadação de financiamento da aposentadoria e todos os tributos, não, deputado? É isso. O problema da economia não está na Previdência, é o contrário. A Previdência nunca foi um problema para a economia. A Previdência é um modelo absolutamente sustentável. É a economia que sustenta a Previdência e não o oposto. Quando você não tem emprego, você não tem contribuição, você tem empresas fechando. Portanto, o capital, a tributação sobre o capital, que gera recurso para a seguridade, é que é essencial. Na medida que eu fecho empresa, que eu desemprego, que eu não tenho mais nenhuma contribuição, isso sim é que gera dificuldade para a Previdência e não o oposto. Então, a minha saída está na economia e não ao contrário. Eu, além de não ter emprego, ainda tiro o único benefício que sustenta as famílias e que faz gerar a economia de 72% dos municípios brasileiros. Então, é o oposto. Então, o que o governo tem que se preocupar é com reforma tributária, com linhas de crédito, com investimento, com geração de emprego e não em tirar direitos do povo pobre desse país. Então, o nosso problema está exatamente no contrário. Então, é isso que nós vamos tentar demonstrar no debate e ver se a gente aqui consegue derrotar essa proposta absurda e perversa que se apresentou ao povo brasileiro. E a gente espera que o ministro Paulo Guedes compareça a essa audiência pública para debater esse tema. Ele virá, ele virá. O problema, o que eu quero é que ele consiga demonstrar alguma coisa que ele não demonstrou até aqui. Tá, certo. Quero agradecer a deputada Jandira Feghali. Eu que agradeço. Um forte abraço para a senhora e até uma próxima. Obrigada. Conversamos com a deputada federal Jandira Feghali, líder da minoria no Congresso Nacional, falando sobre o início dos debates da reforma da Previdência que acontece no Congresso Nacional. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.